Eu vou contar pra vocês a maior dificuldade que eu tenho em começar um vídeo Eu nunca começo um vídeo Oi família, tudo bem com vocês? Vai tomar! Oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu sou aqui com mais um vídeo Nicolas Oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu sou aqui com mais um vídeo do canal E hoje eu vou gravar Roblox com dois amigos meus Um Roblox de Natal, por mais que já tenha passado E eu pretendo trazer vídeos de Roblox aqui Então deixem aqui embaixo Caralho, que susto! Então deixem aqui embaixo vídeos que vocês querem que eu grave Pra estar trazendo pra vocês Bom, a gente escolheu um vídeo de Natal que tava por aí Pra gente começar a jogar E eu não sei o que é esse jogo Eu realmente não sei Se for terror eu vou matar esses dois Mas enfim, a gente vai jogar E é isso Onde que vai pra entrar no jogo? Aqui, vem cá Cadê? Aqui ó Ai Vamos esperar essa leva aí entrar e depois a gente vai Cadê a Aline também? Aqui ó Vamos esperar dar esse tempo aí e depois a gente vai Agora a gente vai né? Não, pera A gente vai? Ah, já foi Já foi! O que que faz? Aqui também O que que tem que fazer? É, não ganha Como que bate? Ai, ai Aprendi Travo Verifique sua conexão de internet Eu já entrei Já também Galera Galera Por que que aparece Saia Mas eu tô aqui no mundo Calma, 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 calma Calma Vamos esperar o próximo Bora, bora Vai, vai, vai Eu tô preso Tadinha menina que tá sozinha É, eu fiquei com dói, menina Os dois escalando Muito bom A outra em cima de mim Mano, por que que o porrejo se chama morcego? Ah, não sei O que está acontecendo lá fora? Dublagem Dubladores de folga Eu não sou Eu não tenho certeza Mas vamos dar uma olhada Eu não sou claro Ah, mano Pra mim, parece que eu não sou claro É, mano Eu não sou claro Todos a bordo Próxima parada O Polo Norte Vamos entrar Onde que entra? Mano, eu tô achando Que a gente vai se dar mal, hein De tomar esse chocolate quente aqui Pô, mano Esse condutor mó ruim E aí não sabe dirigir, cara Não tá certo, não Ele tem olho vermelho Papai Noel tem olho vermelho Pô, eu falei Eu falei que ele é maligno Santa maligno Ai, como que bate? Cadê? Não, ela falou Como que bate? Ela bateu Achei que foi engraçado Tadinha das regras Ela montou um buraco de armadilha Tá, mas eu quero pular dentro Nós devemos pular no buraco certo Qual buraco vocês querem entrar? Ah, todo mundo pula nesse, mano Ah, todo mundo foi nesse Olha a fábrica do Papai Noel ali Somos tão... Estamos tão perto Não podemos apenas caminhar Lógico que podemos Oxi, bora Ai Ai Camine Eu tô presa Ai Você vai morrer se for aí Eu tô presa Eu joguei Alvite Parkour, tá bom? Alvite morreu E eu também Mano, e acaba assim? Já era? Eu tenho a impressão que a Bia tá perdida Como sabe, isso que a gente falou Mano, vamos jogar outro jogo de Natal? Opa, já tá aqui dentro Estamos no assustador, né Bia? Não, galera O Papai Noel, o Papai Noel foi feio Tá bom Nossa, que brincadeira Vem aqui fazer esse caidinho A Bia Vem Tô com um Ai Como que mexe Nossa, mas vocês tão verdes, hein Eu não sei nem como é que anda Para Nossa, você vai perdoar A Lili me levando Eu não sei como é que anda A Lili me levando É, clica na grade, Bia A Lili, eu te amo Você é a única que me ajuda Tem um dedo ali Explicando que é pra clicar Calma, que eu tô padecendo Calma Eu vou passar e vou olhar A Lili sofrer no parkour Vamos esperar Tadinho da Bia Tá ali no começo Bia Ô Bia Aperta o botão de andar Segura e aperta o teclado Tá? Quase isso Sobe na minha cabeça Eu vou Ai Ai, cristo Nicolas, você me empurrou Quando eu finalmente consigo Quando você pular, você não solta o dado Isso Isso, agora vem Isso Isso, menino Espera aí Ah, é Não é Pela pulgada Bia, você tem que pular Bia, você tem que ser raro Mas é só pular lá embaixo Segura o dado Segura aqui Mais uma vez Eu trupequei em vocês Ah, é Agora sim Ah, foi eu Foi Com certeza Com certeza Fui eu Mano, cadê o 6? Agora é só Eu tô pegando a sua pipoca E assistindo o show Vocês já passaram? Já Ah, que legal Vem, vou com você, Bia Cavalinho, um pouco É que o meu Tempo do Meu negócio é diferente Ele se matou Isso Isso Agora segura o dado Não precisa Dá pra ir pela bordinha Que legal Ai, eu caí Isso, Bia Isso Não precisava nem pular Não precisa ver ninguém Ah, foi Então vai Pra cá Peraí, gente Bora, Lini Bora 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 Olha, o único Olha Estou escutando a vida da garota É o Dinheiro Não, cara De... Não, cara Mano, o que que tem que fazer? Pega a chave, que tá na direita, Bia, a chave vermelha, você tem que clicar rápido. Pra lá, pra lá, pra lá, clica rápido. Mano, que ódio. Eu acho que ele é individual pra cada um. Ela fugiu em cima do bagulho de chave. Vou te engolgar na frente de mim, socorro. Ai, ai, eu vou passar. Onde que é pra ir? Que sala que é pra ir? Pega a chave. O fim, só uma coisa, tá? Depois que você abre a porta, ele não para de te seguir. Que sala que é pra ir? Eu grito de agonia. Onde é que eu vou? Achei. É o banheiro rosa, ou o azul. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, não. É o rosa, é o rosa, Bia, é o rosa, né, não? Não, não. Eu vou me matar. Você já fez isso? Ele tá muito atrás de mim. Mano, ele me... Eu tô aqui no banheiro com o Vicky, mano, sozinho. Sim. Vem, vem, aqui, aqui. Isso. Sai de cima de mim. Qual cor que eu tenho que entrar das portas? Rosa. Tá, agora o papai não me persegue mais? Ah, não, ele... Azul também serve, mas o rosa também. Rosa, 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 rosa. Rosa, rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosinha. Fica. Isso. Você joga. Ah, vem aqui, ó. Ah, você me empurra no buraco. É o inferno. Nossa, morra. É o inferno. Você me empurrar, Nicola. Eu não tava. Nossa. Aê, aê, aê. Aqui na corda, na porta. Isso. Ah, não. Mano, eu fiquei em cima da menina que morreu. Boa. Vai ali. Isso. Vai aqui. Vai vir por aqui. É, pra vir por aqui. Garzinho, vai devagarzinho. Ah, gente. Você tem que abrir a porta aqui. Tem que abrir aqui, ó. Do lado, aqui, ó. Bia, aqui, ó. Tem que vir pra por aqui e abrir a porta. É só... Ih, não é só pular, não. Não pula, não. Ah, é... Não, não pula, não. Eu avisei. Mas... É só você descer aqui, ó. Devagarzinho. Desse, devagarzinho. Nossa, eu não tô conseguindo passar desse... Eu fui pulando, fazendo procura. Isso. Agora vamos lá na alavanca. Aí, ó. Abri a porta. Isso. Ô, cuidado, tá? Só fala uma coisa. Cuidado. Isso. Mano, vocês estão muito na frente. Calma. Isso, Guia. Não, não. Não quero, não. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Gente, ele é só só aqui, ó. Ele é só só aqui, ó. Olha lá, que trouxa. Eu prendi ele. Tá preso, otário. Eu vim pra cá. Segue eu aqui. Isso aqui. Pra cá. O que eu tenho que fazer? Nem que eu só falo aqui, mas a gente tem que passar aqui. Vai. Passa aqui, Bia. Aqui, Bia. Não, não. Oxi. Ah. O Nicolas foi ao contrário. Pra cá, pra cá, pra cá. Ai, morri. Mano, cadê vocês? Tá aqui. Aqui, ó. Ai. Ah, ela veio. Vamos junto, labirinto. Achei. Oi, Bia. Aqui, aqui. Não, não achei, não. Oi, Bia. Aqui, ó. Não tá cá. Você achou ou não achou? Não sei. Eu achei um caminho. Pra cá, ó. Aqui. Vai pra cá. Aqui. É aqui, mano. Pra mim, tá parecendo que eu tenho que estar aqui. O que? A gente tá botando pro início, Bia. A gente tá botando pro início. Não tá, não. Tá. Aqui, ó. Eles estão de centro. E botão. É, speedrun. Ah, eu vou ver. O que que canta? A gente tá botando pro início, Bia. A gente tá botando pro início, Bia. A gente tá botando pro início, Bia. Eu vou esperar vocês, não quero ir pra cá. Eu vou fazer alguma coisa, então. Passei. Oxi. Claro que ele pula. Ele não pula quando eu pular. Ah! Não pula. Ah, eu vou pegar. Nossa, eu vou pegar um tombo pra rir. Tchau, João. Ah! Ai, calma que meu coração parou. Nossa, vem daqui. Mentira. Calma, meu coração tá acelerado. Eu tô passando mal. Não, tá esperando. Vem falar que tá acabando. Tá acabando. Aqui, ó, no pentinho. No pentinho tá de boa. E tá. Isso. Bia, pelo amor de Deus. Bia, não se mata. Ai, quer seu Deus. Vai, só mais um pulo. Só mais três pulos, né? Ah, você quer morrer. Bia. Bia, respira. Isso! Mais um. Agora aqui, ó. Mais aqui. Meu Deus! Ai, quase. O coração dele saindo pela boca. Cura. 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 Uma hora pra passar. Batatinha frita. Cura. 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 Ele tá de saia. Suas filhas. Que? Doa mindset. Cura. Lena, coa. Dico, você tá bugando a minha escada, cara. Me jogou a minha, cara, também. Sai porra, a moral Você deixou a minha escada, cara Passa a ser esprimeira aí, vem Mano, que ódio, Vicky Que ódio, Vicky Eu tô preso na minha escada Meu Deus Eu vou ter vocês na minha escada Passa aqui Vou me comentar E aí Tá fantástico Vocês perceberam que a Bia tá passando? Eu sei, ela tá comigo? Não fala, não fala Isso É galera, só arquiteta, hein? Você é louco Aline, sabia que eu te amo, Aline? Pra que, gente? Por que que ele nasce fora? Por que ele ganhou um bagulho todo? Nossa, que velho feio Gente, meu bagulho subiu e eu fiquei pra trás Aperta no Regen Até ele chegar lá em cima, né? Primeiro Eu acho Se não, eu fiz a mesma coisa Mano, eu cliquei na porta e não abriu Tem que ficar sem a chave Tem que ficar sem a chave Porém Não Ué, câmera linda? É Eu tô correndo no ar Eu tava correndo no ar Eu tô bem Eu tava atrás da Bia Gente, o Lancer Foguete é um cachorro quente Gente, o Lancer Foguete é um cachorro quente Onde que eu vou? Onde que eu vou? Tem careca Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Já acabou, né? Tchau 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 Tchau